Caraca, louco, ó, o bagulho já tá escurecendo, mano, a neblina, mas tava sozinha ali, que ela tem uma flor do sol ali, ó, choveu hoje de manhã, deixa eu passar por aqui, ué, doido, homem, aqui ó, ainda bem que eu tenho várias passagens, né, mano, pra vir pra cá, eu tenho aquela ali, filma isso aqui, tá de boa, mano, ó, a Land Rover, porque, né, então que ele vai ficar rolando na oficina, o vidro quebrado, meu Deus do céu, velho, porque eu fiz a corrida lá com o Takashi, e na hora do Drift lá, o Takashi lá escorregou, o pneu foi, o pneu tá careca, né, escorregou lá, mas bateu. Vamos, fi, vamos, meu Deus, hum, eu vou lá na oficina do, eu vou lá na oficina do, na nossa oficina, quer dizer, né, eu vou arrumar o nosso carro, vou arrumar esse carro aqui, tá, com certeza eu não vou ficar pronto hoje, porque tem que pegar o vidro, tem que mudar a pintura, e aí o John quer falar comigo, acho que eu pedi pra ele, um negócio do nerd, né, porque, eu acho que o John trabalha com um negócio de hacker, que, se não me engano, o Ted falou, aí eu pedi um negócio lá, né, porque, não vou pegar a gente da minha, do nosso grupo, quero falar uma gente conhecida, então, vou lá, porque, tem que pegar o negócio do R34, né, mano, que a polícia, a polícia já tá andando de Bugatti já, velho, então, eu já vi uma polícia lá, um centro ali de Bugatti me abordando, depois da corrida. Ai, velho, mas vamos lá que eu quero o R34 lá em mil, porque o R34 tá ali, fi, hein, vai dar igual um filho meu, mas vamos embora. Ah, vai, velho, olha esse carro aqui, mano, queimou, é isso, mandamos, cara, conserta aqui, velho, tava vendo um carro aqui, mano, R34 aqui, velho, um aerofólio de Skyline, de Skyline, não, um aerofólio de GTR, mano, mano, feião, velho, as ideias, poxa, alguém chegou aqui. Opa. Opa, e aí, John? E aí, tudo bom? Opa, e aí, mano, de boa. Cadê o Ted? Ô, o Ted foi resolver uns bagulho do carro dele aí, mano, tá ligado? Ô, assunto lá do Nerd lá, eu já resolvi já, já falei com ele. Ah, já, mano? Mais sim. Já. É, então, depois a gente vai lá, mano, de, não sei lá que hora, tá ligado? Beleza. Ele só falou que tá na guarda, tá? Beleza. É, eu tava aqui porque ontem eu fiz uma corrida com o Takashi, aí eu bati o carro, aí eu tive que trocar o pneu, tipo, porque o pneu tava careca, o carro deslizou, tá ligado? Na hora da curva. Aí eu troquei tudo aqui, aí eu tô esperando passar um... Poxa, já fez umas cinco horas, que eu troquei o vidro e a tinta, tá ligado? Acho que já secou, já vamos embora, hein? Eu tenho que... Beleza, tá lá. Homem que eu tenho que coisar, mano. Eu tenho que ir lá pra ver esse negócio do carro, tá ligado? Tá, eu vou tirar o meu carro daqui. Tira aí. Nossa, pior, não dá pra ver nada, mano, com esse filme aqui de trás, né? Pode ir? Pode ir na frente. Vai. Vai, né? Não, vai na frente que eu só entendo. Não, não vai agora não, vou esperar uma... Ou você quer ir agora, no nerd? Vamos passar lá. Vai lá? Ô! Já mandei a localização pra você. Vamos fazer um bagulho aí? Vamos passar uma corrida até lá? Vamos. Calma aí, então guarda aí, coloca o carro aí, vamos passar uma corrida até lá, vai. Coloca o carro aí do lado aí. Vamos lá, mas eu tô com o carro. Põe o carro aí do lado, Zé. Deixa eu ver. Não vai pela direita ou pela esquerda? Direita, né? Direita. Beleza, vai. Música Música Oh, vamos aí Aqui? Uhum Como que é a casa de nerd, né mano? Toda protegida Quem é igual assim? Aqui é uma perda Opa! E aí Nerdzinho! De boa, mano? Então, eu sou... Fala um pouco mais alto aí, porque a sua voz tá meio baixa, velho, sei lá. Peraí, peraí, peraí. Aí, como assim? Aí, vem pra cá aqui, ó, que você... E aí, Nerd. E aí, Nerd. É nua, né? Seu nome, né? Nua, né? Sim, sim, não é errado. Entendi, não é errado. Nua. Então, mano, o bagulho é o seguinte. É, eu que, eu vou... Eu pedi pro John aqui pra entrar em contato com você pra fazer um negócio lá do R34, entendeu? Você vai conseguir? Uhum. Aí... Consegui, mano. Ó. Tá, ó, o negócio é o seguinte. Se eu conseguir pegar o carro com o seu trabalho, eu te dou 100 mil de dólar. Uhum. Mas pode falar um bagulho sincero? Ah, fala aí. Quando o John aqui mandou o... Fala o seu nome? É uma questão contra bancária, tem mais dinheiro, se quiser me dar um pouquinho mais, entendeu? Rapaz, rapaz, o negócio é o seguinte. Você... Calma aí. Não, é sério que você não fez isso. Vamos fazer uma coisa. 200 mil de dólar, tá? 250. Rapaz, tá vendo isso aqui na minha mão? Ah. Você tá ligado, né? Você sabe que eu tenho uma coisa pior ainda, né? Eu consigo pegar essa planca e jogar no site da polícia, você pode ser preso. Olha aqui. O negócio aqui é sério, Duda. Não tô falando pra você re-hackear minha conta bancária, não. Entendeu? Não, não. Dependendo do seu serviço. Dependendo do seu serviço, eu posso te dar até um bônus, tá ligado? De mais dinheiro. Hum. Mas aí, você vai querer fazer o dinheiro ou não? Ah, eu faço. Mas não é a máxima, não. Beleza. Então... Que horas você vai estar disponível agora? Bom, agora eu vou pra faculdade. Então, ah... Acho que vai pra tarde, por aí. Então, o negócio é o seguinte. Eu vou te... Eu não preciso... É... Eu vou te buscar na faculdade, demorou? Então. É essa faculdade... Eu não vou. É essa faculdade ali, né? Isso aqui mesmo. Beleza, então. Demorou, então. Deixa eu ver se eu for na minha Ferrari. Aí, ô... Ah, coisa. Uma Playboy, não. Ah, mas... Você sabe como que é o cara, né? Beleza. Beleza. Falou, nerdzinho. Se vai buscar, então, falou. Ah, sim. Eu já tô lá fora. Beleza? Falou. 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 Zizinho. Vamos aí, vamos aí. Mas, ô... Ô, essa ideia desse cara... Eu logo tive que puxar a arma, né, mano? Não, não faz isso aí, não, mano. O cara mais chegou. Ô, essa arma é de brinquedo, mano. Não tem arma de verdade, não, louco. Mas eu... É muito boa, cara. Faz uma parte de serviço pra mim. Não, eu tô ligado. Mas eu só brinquei, só, mano. É arma de brinquedo isso aqui. Sabe, tá ligado aquelas armas que... Que não é, foi lá no paintball? Aquela pistola? Então, eu comprei uma daquela. Tá ligado? Mas aí... Vamos abastecer lá, porque... Tem que estar na reserva. Então, vamos abastecer. Ah, o meu também tá aqui na reserva, mano. Quase. Ah, tem aqui na frente, né? Aqui em cima, né, mano? Ótimo. Tem um pra cá, pra cima, aqui, ó. Vamos... Chegar aqui, ó. Pô, aquela escola ali é só de playboy, né? Sim. Tô ligado. Ainda bem que eu parei meus estudos na primeira... Segundo ano. Ah, acho que aqui dá. Aí dá. Deixa eu ver. Aí dá, aí dá. Vou apagar aqui, beleza? Vai colocar ali. Opa! Opa! O que é nessa? Não, nessa aqui não é. Essa aqui é a escola fundamental. Só pra quem é esse? É de ensino médio. Aqui que é o... Colégio. Que é a faculdade. Ah, te lascar, motô! Ó, fechou o topo. Tá mesmo deixando entrar, ó. Passeio do lado aqui. Senhora. Tá um pesado, só. Será que eu consigo fazer um drift aqui nessa subida? Vamos ver. Não, vou fazer, não, tá louco? Tô um pouco. Parecido a tempo. Ah, mas que escola? Meio que colégio de playboy, velho. Isso que... Tudo de vidro. Eu já tô com um tal de corrida ali, hein. Vamos, filha. Tá indo, cara. Tá indo, playboy. Playboy não, se ele já é, tá indo. Só que não mata. Ih, nossa senhora. Esse cara tá aqui com o barbeiro, ó. A gente coloca a espada dele lá em cima, ó. Não, não é, doutor. Que que foi, Du? Meu Deus do céu aqui. Rapaz, esse cara aqui, caralho, de um jeito bem horrível, viu? Eu, né? Não entendi. Ah, isso tá aqui, viu? Não, não, botou lá. Que que foi, ô idiota? Ah, não, não, não. Que não consigo fazer foda de rapidinho, entendeu? É, tem que ver que você é um do... Um do lar, entendeu? Meio foda. Ah, aham. Engraçado que eu não estudo aqui, né? Pois. Que que foda? É, eu queria muito isso aqui, viu? Ah, eu, eu, eu. Meu parceiro, só... Ô, meu parceiro. Fala pra você. Eu não tenho idade pra estudar mais não, doidão. Você pensa que eu gosto de estudar por acaso, doidão? Só pelo seu... Só pelo seu cara, parece que você não terminou... Não terminei mesmo não. Olha aqui, olha pra mim aqui. Tem cara de playboy, mano. Pô, você é filhinho de papai, mamãe banca. Você tem cara de fudido, isso sim, viu? Ah, meu Deus do céu. Que que tu quer, cara, moleque? Não é impossível. Ah, esse carrinho velho aqui é seu? Esse carro aqui? Não. Ah, então vamos ver o seguinte, então, meu parceiro. Vamos postar uma corrida, então? Vamos, 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 vamos. Tu tava falando demais. Cola aqui, calma aí. Valei no carro, demorou? Se não aguenta, se não aguenta, se não aguenta. Valei no carro, então, demorou? Valei no carro, se não aguenta, sou vivo. Demorou, então, lá no aeroporto tão trouxa. Pode ir lá. Sou vivo. Vai, lixo. Lixo, eu acho que eu não tô com o meu supra aqui, velho. Deixa eu ligar aqui pro nerdzinho aqui, não. Não, não botou aqui pra orelha. Falar que ele vai ter que ir a pé, porque agora tem um compromisso. Deixa eu ligar aqui. Alô, nerd. Ah, oi. O bagulho... Cadê tu? O bagulho é o seguinte, mano. É... Vai embora aí. Pega o Uber aí, que eu voltei a resolver outros... Um B.O. aqui, mano. Beleza, eu vim te buscar aqui. É sério isso, cara? É sério? Eu deixei de mim a ferrar ali pra tirar a carona com você. Vai conversando sobre a merda do seu carro. Eu tô aqui na tua... Cala a boca, desgraça. Deixa eu falar, porra. Desligou o bichão, ficou bravo. Vou te explicar por aí. Esse cara aqui, dando jeito que esse cara humilha ele, mano. Que o cara é nerd, né, velho? Não, mas aquele dali matou... Aquele dali matou a moda, hein, mano. Puta, que pariu. Aquele dali, filho, conseguiu matar a moda daquele jeito. Eita, pudeu. Mas agora ele tá ferrado, vambora. Aí, ó, chegando aqui... Eu vim, eu vi ele na frente, eu parei. Pra ele pensar que o carro é lento. Pra ele se achar muito. Mas pera aí, mano. Olha aí. Ô, carrinho, tu viu? É, ele tá com problema no motor, sabe? É, então, é porque ele tem problema no motor esse carro, entendeu? Ele pode até parar de funcionar no meio da corrida. Ô, vou até doar esse carro, velho. Meu Deus do céu, não quero ir na garagem, não. Ô, literalmente, eu vou ter gel pra você, mano. Aqui, ó. Ó, vou ser igual, mas com o Jackson. Ah, cara, vamos lá. Entra no seu carro aí e para de falar um pouquinho, porque agora eu quero ver, mano. Esse carro aqui é ruim, velho. Não vai ser justo, não vai ser justo, né, mano? Não vai ser justo, cara? Bora. Vai logo, cara. Esse cara tá tirando esse cara pensando que ele vai ganhar, né, mano? Eu só não vou fazer... Ô, vou deixar eu sair três segundos na frente, tá? Não, doida. É corrida justa logo, pra você falar que depois você não vir chorando. Porque vai lá e no carro, hein? Não quero o choro. Ah, eu vou ganhar logo. Vai, um, dois, três e grava. 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 Vou te ver, vai, um, dois, três e grava. Vai, um, dois, três e grava. Transcrição e Legendas Pedro Negri